Fala aí pessoal, beleza? Voltando hoje aqui no canal, são 21h56, dia 1º do 3, fazendo esse vídeo aqui rápido, o Igor me pediu pra falar sobre o Excel Manaus, né, do multímetro Excel, SK20 analógico, que ele queria comprar, então ele ficou com curiosidade de saber se o instrumento é bom ou é ruim e tal, bom, eu gosto muito desse instrumento, né, aí se ela tinha aquela mania de fazer a caixa do instrumento, eu já tive um desse aqui amarelo, nunca tive o vermelho não, aí depois ela fez o cinza e ela já tem um tempo já desde 2012, 2011, sei lá, acho que quando eu comprei esse aqui, né, na época eu lembro que eu paguei foi 50 e poucos reais, em 2011, hoje ele tá custando em média, o menor preço aqui no mercado livre, 123, fora o frete aí, eu vou pagar uns, dependendo aqui, se fosse aqui pro Rio, eu ia pagar aí uns, uns 26 reais de pack, né, mas, enfim, é um instrumento muito bom, eu gosto dele, tá ok, ele tem escalas AC até de 10V a 1000V, opção de off, alguns instrumentos não tem opção de off, pra você fazer off você tem que deixar na escala AC ou DC, eu tenho aqui, opção de 0,5V até 1000V em DC, microampere, aqui, microampere até 250mA, certo, aqui eu tenho a opção de medir pilhas, uma escala só pra pilhas e baterias, 9V e 1,5V, isso não é pra medir a pilha dele, tá, isso aqui é pra você medir a pilha pela ponteira, pelo par de ponteira, então, eu tenho aqui escalas até X10K, que é de, aqui no caso a precisão vai até 20MB, X1, X10, aqui a gente usa pra poder medir o HFE e LED, ele tem uma opção aqui também, olha, aqui nessa barrinha de contatos, é, de botar o LED aqui pra testar LED e tal, e aqui pra gente medir o HFE, de, o ganho dos transistores, então a gente tem aqui, é, X1K, X10K, continuidade, certo, pra facilitar aí, ó, a vida de, de vocês, ó, continuidade ele é bem alta, e a gente tem a opção de OFF, eu gosto dele, só que ele subiu de preço, tá caro, a escala dele, o acrílico dele é bem, ó, tá vendo, ele é bem transparente, parece até que é vidro, né, ele é bem trabalhado, eu acho ele até mais bonitinho que o, que o Minipa, tá, eu acho ele mais bonito que o Minipa, o design dele é legal, aqui deu uma arranhada aqui, ó, na bancada, eu pouco utilizo ele, porque eu utilizo mais pra consertar ou fonte chaveada, ou é, pra fazer conserto de amplificadores, tipo esse aqui, pra poder medir transistor, fuga de diodo, alguma coisa, e eu uso mais o fluxo também, o fluxo que as vezes tá aí, as vezes não, então é isso, então aqui a gente tem as escalas todas, o pessoal não gosta muito de utilizar o multímetro analógico, porque ele fica com preguiça de contar os tracinhos e tal, certo? então aqui a gente tem a tampa dele traseira, que eu acho legal, aqui nessa tampa traseira que a Excel fez a caixa dele, é você desparafusar aqui, ó, a gente tem acesso às pilhas, e a gente tem um fusível reserva, depois é só você destravar a tampa pra trocar o fusível, aqui dentro tem uma plaquinha, não vai dar pra abrir aqui agora, peço desculpas aí, porque com uma mão só, não dá pra eu abrir, deixa eu ver se eu consigo destravar aqui, ó, vou ter que tirar o fusível, aí a gente destrava a tampinha dele, aqui ó, a gente tem um fusível, essa escala aqui, ele tá com esses resistores emendados aqui, eu botei um 0,22 e um 18R, que a escala original era 18R, mas eu botei um 0,22 pra dar uma queda aqui, mais ou menos aqui, e pra poder fazer uma compensação, porque o resistor de precisão eu não tenho, então ele funciona da mesma forma, assim, não perdeu precisão nenhuma, e tem um bluser aqui, olha, da placa, que é onde sai a continuidade, esse trimpote aqui você jamais deve mexer nele, e é isso aqui, é o porta-fusível, pra você substituir o fusível, tá ok? então tá aí, depois eu só que você trocar o fusível, você vem e bota aqui, o fusível é de 0,5, você bota o fusível aqui, pronto, aí você bota a tampa, vou trocar o fusível, você não precisa tirar a tampa toda, é só essa tampinha traseira, parafusa, não precisa dar muito aperta, é só encostar o parafuso na sede, pronto, faz isso aqui, beleza, tá aí, multímetrozinho, muito maneiro, tá ok? aí Igor, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha atendido aí, as suas dúvidas, tá? e, depois eu falo melhor, mais detalhado, sobre as escalas dele, em um próximo vídeo, tá ok? grande abraço aí, valeu pessoal, gostou do vídeo, dá aquele like aí, para ajudar, tá bom? valeu!